Já aconteceu de você estar lendo um livro e tudo ao redor chamar mais sua atenção do que as páginas repletas de frases e conteúdo? A falta de concentração pode trazer consigo uma série de problemas em sua vida pessoal e, claro, profissional. 95% das pessoas não conseguem se concentrar por causa da incompatibilidade do estilo de aprendizagem com a forma que é ou que foi ensinado. Não aprendem porque usam métodos ultrapassados de fixação de conhecimento e desconhecem técnicas que geram velocidade de leitura ou ativadores de concentração. Aliás, você também acha que para se concentrar é necessário silêncio total? Essa é uma crença da educação do século XX. No mundo em que vivemos, é um luxo depender de total silêncio para começar a se concentrar nas atividades, na leitura ou nos estudos. As pessoas conseguiam fazer isso com facilidade no passado. E hoje, em sua rotina, quantas vezes você consegue usufruir de momentos de silêncio absoluto? O ambiente de estudos e o silêncio podem realmente ser importantes para o foco, mas já pensou se todo mundo só pudesse aprender se estivesse em uma situação de total silêncio? O quanto tempo mais você vai esperar por uma realidade que nunca vai chegar, perdendo a chance de dominar métodos de concentração essenciais para extrair os melhores resultados possíveis dentro da realidade que você se encontra? Obrigado. Obrigado.